Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you You, 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 you You, 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 you O ensaio geral de hoje começa aqui, Direto da sala da casa do meu convidado O que eu posso adiantar pra vocês É que essa história tem mais de 30 anos E tem tudo a ver com amor, família e gastronomia Todos esses segredos estão guardados aqui, ó Nessa caixa, mas eu vou revelar pra vocês daqui a pouquinho Porque primeiro a gente vai aprender a receitinha de hoje Caçarola Mas quem vai ensinar pra gente não sou eu não Eu tô aqui de espectador apenas Quem vai contar os segredos desta delícia pra gente É o Niuro, que já tá aqui, ó Do meu ladinho na cozinha Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha casa Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita Facinha, prática, rápida Com cafezinho no meio da tarde Como hoje eu recebi a visita de nossa querida Avlada Então vamos hoje fazer uma caçarola italiana Que é pra tomar com café Primeira coisa que nós temos que fazer É untar a forma A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar Três ovos Então, sempre quebra separado Pra evitar, se tiver algum estragado Evitar de você perder o restante da receita Uma colher de sopa De margarina Aí você pode dar uma batidinha Pra misturar Coisa rápida Só pra dar uma misturada O ovo e a manteiga Depois disso É só vocês colocarem Dois copos de leite São 16 colheres de açúcar Ou você pode colocar Na medida do copo E ver quantos que dão Como sempre tem a colinha Guardadinha Que a gente nunca Pra não esquecer E não errar nenhum ingrediente Cinco colheres de farinha Aí como já tem bastante Dá mais uma mexidinha A única coisa agora que falta É colocar um pacotinho De queijo ralado Do seu gosto Eu já não gosto de colocar um pacotinho Que seja muito salgado E nem muito forte Então já coloco um pacotinho E uma colher de sopa De fermento A tampinha serve Como modelo Tá aí Uma tampinha Tá tudo ok Agora vem o mais difícil E complicado Coloca na forma E forno Em média 40 minutos Quanta história Niuro Será que tem guardada Aqui dentro Muitas Ladas Muitas recordações Isso começou Há quanto tempo Niuro Desde pequeno Já né Desde pequeno A receita tem 30 anos Mas a paixão pela gastronomia Tem um pouquinho mais né Tem sim Na realidade Com uns 7 anos Eu já tinha pedido Pra minha mãe me ensinar A cozinhar Os primeiros passos Porque eu sempre gostei De cozinhar Sempre gostei De ser muito independente E de receber as pessoas Eu sempre gostei De estar cercado Dos meus amigos E nada mais gostoso Do que pra um bom papo Um bom petisco Um bom bolo Uma comida Sempre agrada Exatamente Bom Vamos revelar Então gente Vamos revelar O que tem aqui dentro Acho que o pessoal Tá curioso né Vamos Ah Receitas Muitas Inúmeras né Niuro Muitas receitas Eu acho Que você não tem Bem ideia Quantas tem aqui né Niuro Não Não faço ideia Olha gente O peso Que tem isso aqui Vocês não fazem ideia E o mais interessante Niuro São receitas Que realmente Tem uma história Com a tua família né Sim São receitas aí Que vem já Dos meus avós Dos meus tios E pessoas que Foram agregadas Na família E cada uma delas Tem A sua particularidade Como você pode ver As folhas já estão furadas Estão sujas Estão amassadas Exatamente Olha É nítido gente Olha as marcas do tempo Assim ó Furinhos aqui Essa aqui por exemplo Olha É pavê de amendoim Tem uma data Aqui embaixo Mil novecentos e setenta E bolinha né Porque já até apagou Já Niuro Já Esse pavê de amendoim Você lembra quem Que pegou essa receita aqui? Não lembro Mas quem sempre fazer A minha mãe Sua mãe A minha mãe Sempre Então principalmente Ela que tem escrito Essa receita Sim a letra dela A letra da sua mãe A letra dela É ela que fez E eu tenho digitado Eu escrevi isso Em outros papéis Mas cada vez Mas cada vez que eu vou pegar E fazer receita É essa daí Que eu vou lá atrás Essa aqui Desse papel aqui É Por que isso Niuro? Não sei Acho que É uma parte da minha história Me joga lá atrás Me volta a infância Me volta sempre Coisas boas Porque pra mim Cozinhar é um dos Além da minha paixão Por orquídeas É um dos fatos Que me faz relaxar Que eu gosto De perder horas Na cozinha E quanta coisa Niuro Olha gente É Data de 84 Essa aqui Tem tanta coisa Recortes também Niuro Tem Tem recortes de jornais Tem recortes de revista Por exemplo Aquelas revistas Que você vai no consultório médico Você vê que você vê uma receita lá Não tem como você copiar A receita A revista já é antiga Aí você já pede Pra secretária Se pode arrancar aquela página Então tem Tem algumas coisas Ó Essa aqui parece ser bem antiga também Pãozinho de coco Essa aqui Isso aqui te lembra alguma coisa Niuro? Essa me lembra minha infância Essa minha avó Não Minha avó paterna Sua avó paterna É Matriarca da família Ali com seis filhos Um monte de netos Nome dela Niuro? Dona Ursulina Dona Ursulina Ursulina da Silva Ela que você pedia pra ela fazer essa receita aqui Niuro? Sim Quando eu chegava na casa dela Ela falava Cadê o amoreco da avó? E a amoreco falava Vó O que que tem? Ela falava Tem Tem pãozinho de coco Tem bolachinha de nata E você parece que Você falando disso Você sente o cheiro Daquela cozinha Daquela culinária Do pãozinho de coco Saindo do forno Tudo isso tá guardado É muito vivo Dentro de você ainda Niuro? É muito vivo Eu lembro perfeitamente A cozinha dela A disposição dos móveis Aquela cristaleira De madeira E vidro Finíssimo Cheio de taças Que as crianças Não podiam nem sequer Passar perto Porque já trincava Porque nós éramos Muito estabanados O cheiro Do café No bule Que ela coava O bolo Que saia do forno Quando ela colocava A mesa Sempre tinha um monte De gloseimas Criança adora gloseimas E não há outra lembrança Tem algumas Revistinhas Aqui Essa por exemplo O que que te lembra Niuro? Quando eu comecei A trabalhar na prefeitura Quando foi Tá Tem uma data Aqui atrás Mais um do 10 De 92 mil euros Cinco meses Estava fazendo Cinco meses Na prefeitura Quando Passaram Oferecendo Para os funcionários Mais barato E podia parcelar E cada um Que comprasse Ganharia Essas receitas De camarão E eu adoro Camarão Pensei um pouquinho Eu fui lá E comprei Um pouco De camarão Mas era por causa Das receitas Do livrinho Que tá guardado Até hoje Pelo visto Você usou Niuro Porque Tá manchado Acho que você usou Bastante Usei Geralmente Aí você vai pegar O bobó de camarão Ou o camarão no abacaxi Ó gente Ele escrevia receita Atrás de tudo Até atrás de papel De papelaria Acho que essa papelaria Nem existe mais Niuro Não Não existe Foi meu primeiro emprego Ah Seu primeiro emprego Foi aqui nessa papelaria Foi meu primeiro emprego Daí você pegou Um papelzinho Tinha Tinha aqui rascunho Vamos lá Você pega e escreve Ali o rascunhozinho Rosquinha da Sueli Gente Olha Recorte de jornal Também Deixa eu ver De quando Que é esse recorte Aqui 16 de junho De 2002 Você guardou também O bolo de fubá Que tá aqui Niuro Sim Nossa Que gostoso Isso né Niuro Eu acho que Olha Tem até um aqui Gente A letra Tá até apagada De quem que é Esse daqui Niuro Esse caderninho Esse é o caderninho Da minha mãe De quando ela casou Jura E ninguém quis mais E você foi ficando Eu fui ficando Ela casou em fevereiro De 65 E esse caderninho É de abril Quantas e quantas receitas Pão de ló Massa de pizza Tem um docinho De abacaxi Que ela sempre fazia No nosso aniversário Que é uma delícia Bolachinha de nata Que é receita muito caseira Muito caseira Queijadinha Isso é bem aquele típico A sogra passa pra Nora Pra fazer pro filhinho Exatamente É bem por aí E daí A partir disso Niuro Você foi guardando Esses recortes Esses inúmeros Papéis Aqui São uma infinidade Eu não vou tirar Pra não desmanchar Eu tirei só os de cima Assim Que mais superficiais Aqui Mas gente Olha Tem uma intimidade De receitas E você foi guardando Isso E você quer deixar Pra quem isso Niuro Deixar pra alguém Eu acho Que você vai ser herdeira Não imaginei Que eu fosse encontrar Alguém Que tivesse Uma Uma preciosidade Porque eu acho Que isso aqui É uma preciosidade Pra quem Entende Pra quem Realmente conseguiu Pegar a essência Desse programa Que nós estamos Trazendo pra vocês Hoje Eu tenho que chamar Isso aqui de relíquias De preciosidades De um bem de família Eu acho Eu acho que é uma herança Muito grande Que você tem Aqui na tua casa Que pode Não ter valor Pra muitas pessoas Isso aqui A gente não compra Numa loja Isso aqui São momentos Que a gente Tem Que as pessoas Escrevem Sim E o melhor de tudo Algumas coisas Que me remetem A algumas situações Engraçadas Você estava mexendo Numa delas Eu lembrei Dessa receita É um crocante De mandioquinha Com queijo Peguei essa receita Quando eu estava Fazendo fisioterapia Mas o detalhe Não é só o fato De você estar fazendo A fisioterapia E pegar a receita Eu peguei com vó E pra variar Toda vó tem seu segredo E aí eu atormento 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 Até elas me passarem Aquele segredinho Aquele tempinho a mais O diferencial da receita Você estava fazendo Fisioterapia Na sala Esperando Estava fazendo fisioterapia Lá enquanto contava Até 10 Tinha que dar Em um intervalo De 10 segundos Entre uma sessão E outra De 10 segundos Já virava 1 minuto 2 minutos Porque eu já começava A conversar Aí lá vinha A fisioterapeuta Que pegava no meu pé Falei que eu estava Fazendo muita fisioterapia Na língua E não no resto Do joelho E estava pegando receita Com o pessoal lá E estava E fiz E ficou uma delícia E ficou bom Ficou muito bom É Foi o que eu falei Pra vocês Gente Isso aqui realmente Não tem preço E olha Data de mil Esse papel aqui atrás Com certeza deve ser da data Mais ou menos Assim que Era de onde eu estava Fazendo fisioterapia Esse papel Era da fisioterapia Você pediu pra secretária Eu pedi Que ela tinha o rascunho E eu peguei O papel de rascunho E já Então a data Daí É a data Que eu fui E pedi a receita Pra essa senhora Olha Tem até o nome Do médico Aqui Abri essa caixa De repente Me voltou O passado Doces e lembranças Doces e saborosas Lembranças E lindas também A época que eu podia Comer à vontade Sem culpa Nenhuma É sempre assim E quem sabe Um dia Essa caixa Aqui Nilce Se você não quiser mais Ou se ninguém Da tua família quiser Quem sabe Venha parar Nas minhas mãos Prometo cuidar Muito bem dela Eu também gosto De cozinhar E acho fantástico Isso Será Se a sobrinhada Não quiser Com certeza Ô Nilce Será que está pronta A nossa caçarola italiana? Vamos dar uma olhadinha? Vamos Que eu vou O cheirinho está ótimo Aqui na cozinha Viu gente Nesse nosso bate-papo Aqui eu acho Que já deve ter terminado De assar Vamos conferir Vamos lá Chegou aquela melhor Hora O cheiro está Muito bom Nilce Nossa caçarola italiana Está aqui Receita Receita da vovó Eu sei que o Niuro É apaixonado por orquídeas Porque eu já conheço ele De outras reportagens De tudo Não sabia que ele era apaixonado Conheci ele Recentemente Fazendo uma matéria Sobre isso E quando eu vim aqui Eu quis retribuir Todo esse carinho Que você nos recebeu Então eu falei assim Não Eu vou levar para o Niuro Uma nova filha Para ele Uma nova kid Eu não sei se você tem Nessa cor Porque você tem inúmeras Provavelmente você deve ter Mas eu quero que você aceite Um presente do ensaio geral Da equipe da TV Claré Para você Por esse carinho Muito obrigado Eu agradeço Não tem dessa cor É mais uma filha querida Que chegou para mim Vou cuidar com muito carinho E aí E aí E aí E aí